Sim, é necessário. É claro que a pessoa começa a fazer, ela vai aprendendo e depois vai fazendo como que é automaticamente, mas na elaboração da pesquisa existe o papel do estatístico, é ele que vai assinar a pesquisa e essa pesquisa tem que ser registrada. Então tem que ter o estatístico responsável que vai assinar essa pesquisa, então ele tem que estar presente e inclusive ele vai estar presente em todas as etapas, desde o planejamento, passando por essa parte de dimensionamento até a elaboração das entrevistas em si. Obrigado.